É a Marina e a Manu. Elas vêm de... Oh, meu Deus do céu. Kagaminirim e Kagaminiren. Ah, 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 ah! Como é que diante de mim? Era uma vez e outra época em lugar Um grande reino onde ninguém usava entrar Porque havia uma rainha má Uma jovem tirana que gostava de mandar Fidas destruídas e pessoas ao morrer Só pra saciar a sua sede de poder O povo que sofria e os gritos de favor Ela ignorava sem pudor Ah, é hora do chá! Uma flor do mal que segue florescendo Com um colorido tão sangrento Mesmo sendo amas pera do jardim Os espinhos prejudicarão o fim O povo está com ódio de tanta opressão Querem matar a rainha, fazer uma revolução Mas somos gêmeos, não há quem saiba nos diferenciar Ninguém vai perceber se você escapar Tu és minha rainha, eu sou teu serviçal Somos gêmeos que o destino vem nos separar Majestade pra te proteger de todo mal Vou pecar, vou matar, eu vou me sacrificar Se eu chorei, eu sempre quero estar com você Deixa eu ver o seu sorriso na última vez Be Surely, Your Kind Apesar é o seu sorriso na última vez Maravilha! 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 para fazer